A proposta é a missão também, né? Você já recebeu mensagem na sua rede social falando de gente que, por causa do seu vídeo, melhorou o dia? Essas mensagens assim... Todo dia, toda hora. Tem pessoas que... Eu ofereci eles vão... Não. Tem pessoas que dizem assim, cara, você tirou da depressão dentro do quarto, né? Ó, nada melhor do que ela aqui pra falar. Nada melhor do que ela aqui pra falar. Quando eu cheguei na casa dela, todo mundo era depressivo, né amor? Ela vivia dentro do quarto, a irmã dela é depressão dentro do quarto. Todo mundo, cada um com um negócio diferente. Mas assim que eu cheguei na casa dela, transformei a vida dela diferente. Hoje, todo mundo acordaram pra vida, né? Se você ver como é a coisa... Era assim? Ela vai contar melhor do que eu. Olha, eu acho que todo mundo, eu acho que quase todo mundo que começou a me conhecer pelas redes sociais, conhece a Aninha, minha irmã. Minha irmã não falava. A minha irmã faz stories, né vida? É tanto que ela tá batendo um recorde de recebidos. De recebidos. Na internet. Ela tá recebendo muito mais que o Dinho. Porque ela tá todo santo dia, ela dá o bom dia dela, ela fala com as pessoas, as pessoas são apaixonadas por ele e ela não conversava. Porque assim, é uma longa história, né? A minha, o Dinho me encontrou numa fase muito difícil da minha vida. O que que te levou pra esse lugar? Tinha depressão e tudo nessa fase? Eu, igual ele falou, oi amor, o que que aconteceu que você nunca mais foi pro hospital? Eu vivia no hospital, vivia no soro, eu não comia, eu ficava, eu sentia uma infelicidade muito grande, aquela questão assim que você não consegue resolver, entendeu? Vira uma bola de neve. Que é sentimental, envolvendo o filho e nessas coisas. Aí o Dinho de lá, de Alagoas, ele começou a conversar comigo, bom dia, boa tarde, como é que você tá, né? E foi me ajudando. Aí teve um dia que eu cansei, eu falei, não, tá muito longe, não vai rolar, né? Eu sumi, aí ele chamou a minha mãe e falou, me dá o WhatsApp da sua mãe, porque se eu perder você de vista, eu procuro sua mãe. Aí ele lutou e, nossa, eu sou muito grata ao Dinho, hoje a gente reconhece uma plantinha que a gente tem no quintal. O nosso quintal é muito, muito simples, mas a nossa riqueza tá ali, o nosso cantinho, entendeu? Eu me emociono por falar assim, porque foi muito difícil e o Dinho, ele tirou a gente, né, linda, de uma tristeza muito profunda. Então, hoje, minha mãe é muito feliz, minha mãe encanta, minha mãe tem um CD antigo, né? E ela, hoje, ela curte as músicas dela, todo mundo lá em casa é feliz. Quem assiste os stories, né, no nosso dia a dia, vê que a felicidade mora lá dentro. Iliane, mas você consegue imaginar o que levou vocês pra esse lugar de tanta tristeza? Pra família toda chegar nesse ponto? Aconteceu alguma coisa? Ou foi assim... É porque toda família tem sua história, né? A minha história, ela começou lá muito atrás, eu acho que eu tinha, o quê, uns 12 anos de... É um assunto, assim, muito pessoal, nunca me abri com ninguém. Então, veio, virou um trauma. E, sabe, você não consegue sair daquele trauma, eu já visitei o psicólogo já umas três vezes, mas não rolou. Então, o que que aconteceu? Eu fui, com a minha depressão, fui envolvendo a minha família, quem tava morando comigo. Se você tem depressão e não trata, você leva a sua família toda junto. Sim, isso acontece mesmo. Então, eu fui carregando, minha irmã, minha mãe, meu filho começou a enrolar o cabelo assim, dar umas puxadinhas. Quando eu fui olhar, isso aqui dele tava careca, tava carequinha mesmo. Eu falei, não, preciso dar um jeito nisso, né? Aí, a gente começou a conversar, eu comecei a me sentir melhor. É uma cura, o Dinho trouxe a cura pra mim em primeiro lugar. Aí, a minha família foi curada depois que ele veio de Alagoas, que todo mundo conheceu pessoalmente. Que ele falou, tá vendo esse matinho? Esse matinho tem valor. Não corta, não joga fora. Quando vai nascer uma florzinha, você vai agradecer por ela todo o santo dia. E assim foi acontecendo. E tá, a nossa família, toda família tem suas desavenças, seus probleminhas. Mas a nossa família é feliz. Cara, que história, né? Que coisa legal. Isso mostra, Dinho, a tua missão, cara, que não é só com as pessoas que gostam de você, não. Assim, os teus fãs, não. A tua missão foi chegar até a ela, curar a depressão dela e curar... E curar e devolver alegria à família. E olha só o nome, e olha só o nome e a responsabilidade, viu? Família Jesus. Olha só que coincidente. Eliane de Jesus Almeida. Odete de Jesus Almeida. E quando eu cheguei na casa dela, né? Eu nem sabia que a família dela mexia com negócio de música, essas coisas todas. Ficaram todo mundo escondido. Depois de um mês, dois meses, foi que eu descobri, viu, amor? Ele descobriu. Que a irmã dela cantava. Bicho, a irmã dela cantava, mas só que eu ficava naquele... Quando eu apresentei ela ao mundo, ela agora é o quê, amor? Soltou a voz de novo. E só bênção, né, amor? É só bênção, bicho. Só bênção. Só bênção. Só acontece coisas boas. Eu fiz o quê? Tava dormindo, cheguei lá, acordei. Ela acorda pra vida. Enquanto você tiver vida, Deus quer aqui na tua residência. E é assim, ó. Isso aí é muita coisa, é muita coisa. É muito forte, é uma história muito grande. Eu abençoei, não. Deus mandou pra abençoar todo mundo. A gente que trabalha com isso, né, cara? A gente que leva também, assim como o Dinho, a alegria pra as pessoas que nos contratam e tal, pras nossas redes sociais e tal. A gente fica encantado quando escutam uma história dessa, porque a gente sabe que a alegria transforma, a felicidade transforma a vida das outras pessoas. E a gente tá vendo isso aqui em uma história real, não é uma história digital, uma história que, ah, eu tô contando aqui como se fosse uma história que alguém escreveu. Não tem nada ensaiado? Não tem nada decorado? Aconteceu, cara. Acontecendo. E vocês têm que viver enquanto estiver acontecendo isso. Essa felicidade estiver aflorando, entendeu? Isso é muito bonito. Parabéns pra vocês. É como eu falo pra ela, né, ó, se eu tiver, é certo que todo mundo diz assim, ah, mas o Dinho, ele só vive rindo, o Dinho só vive rindo, eu disse a ela, disse, olha, quem tá aqui, dentro da sua casa, é o Dinho, o Dinho que você vai conhecer. Lá fora, você vai conhecer quem é o Papa Capim. Não foi, amor? Ela nem sabia de nada, eu disse, bora, vamos andar. Quando foi que não, aquele monte de gente, Papa Capim, ela, Papa Capim, e ela sem entender nada, né, caraca, meu, aí depois que eu apresentei ela, né, para o mundo, aí foi que estourou, viu? Eu sortei, eu fiquei esturtada. Aí foi que estourou, estourou. Olha aí, ó, prefeitura parada, enquanto a prefeitura tá parada, Papa Capim tá aí com o seu grande amor. Estourou de um jeito, um aluno. A gente saiu, assim, eu não sabia como ia funcionar, a gente, né, ir pra um restaurante, comer uma pizza e nós fomos. Menino, quando pensa que não, gritou ali, Papa Capim. É um mordido e uma levantada, né, o pessoal subiu em cima. É um mordido e uma levantada, é um mordido e uma levantada. Não, amor, eu fico em pé ou fico sentado. Porque aquele negócio ali, na internet é uma coisa, pessoalmente é outra. E o pessoal conhecia ele mais do que eu. Eu falei, tô ferrada. Aí o pessoal foi levando e eu fui ficando ali. Eu falei, morro, perdi o cara, né? É, então foi muito louco. Eu vim descobrir quem era o Papa Capim quando ele saiu de Maceió e veio pra Goiás. E você tem quantos seguidores hoje? Eu acho que eu tô com, eu acho, né? 67. 67. 67. E deixa eu só fazer uma colaboração no depoimento que você fez aí sobre a história de cura que o Dinho trouxe pra sua vida. Você falou que chegou a procurar psicólogo e não rolou. Eu convido a você e a sua família, de alguma maneira, a se permitir mais uma vez, sabe? Às vezes você não se identifica com um psicólogo, com uma psicóloga, ou com a linha que a pessoa trabalha. Não bate. Mas, assim, é interessante a gente passar. Eu imagino, eu tenho certeza que ele é uma chama de luz pra sua vida. Mas, se você não resolver dentro da sua cabeça aquilo que tá lá atrás, em algum momento aquilo pode aflorar. E aí você, novamente, passar por todo desconforto. Então, é interessante, sabe? Se permite, vai lá, investiga. E se a sua família também estiver passando por isso. Porque é libertador. Senão, é como se a gente tivesse uma âncora puxando a gente pra um lugar. E em alguma hora, se a gente fraquejar, ela leva pro lugar que a gente não quer chegar. Então, aproveita que você tá incendiada por um amor, por uma história de alegria, por uma história de envolvimento. Que isso vai te dar mais força ainda de poder passar limpo aquela história e começar uma história em branco, em branco. Senão, é como se você estivesse tendo que usar um caderno do ano passado pra estudar esse ano, sabe? Pegar um caderno novo. Ele é um caderno novo que surgiu na sua vida. Então, tratar ele como um caderno novo mesmo. Eu acho que vai fazer muito bem pra vocês. Que legal, que história sensacional. E tá falando um cara que conhece, né? Porque ele vive isso todo dia. O Fábio, além de ser coach, além de ser... Tá fazendo psicologia agora, né? E professor. Então, o Fábio conhece muito dessa história. A gente vivencia essa história de depressão todos os dias com os nossos trabalhos, né? Porque além de humorista, a gente também é palestrante. Então, a gente conhece muito desse negócio. E é a nossa missão como ser humano, né? Ajudar, assim como o Dinho ajudou a você e sua família. Ajudar as pessoas a acabarem com essa tal de depressão. Eu vou, só pra ilustrar. Eu perdi a minha irmã por depressão. Minha única irmã. Da minha mãe e do meu pai. Eu tenho mais duas irmãs da outra família do meu pai. E assim, eu fiquei muito triste. Porque eu, assim, já ajudei a curar muitas depressões no mundo. E eu não consegui curar a depressão da minha irmã. Então, pra mim, é uma tristeza muito grande, assim. É uma ferida que não vai curar nunca, entendeu o Dinho? Então, é muito importante quando a gente fala disso. Porque a depressão é a terceira doença. Hoje, a terceira. Era a segunda doença que mais matava no mundo. A Covid entrou. Tá perdendo pra Covid. Também é a terceira doença que mais mata no mundo. Então, é importante que a gente faça o que o Fábio... Que vocês façam. Que as pessoas que têm depressão façam o que o Fábio acabou de falar. Porque nem todas as pessoas vão ter a sorte de ter um Dinho na vida como você teve. Como você tá. Não é? Ô, Glória! Papacapim do meu sonho! O que o Fábio acabou? Amém